Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos o Exposente, que inaugurou ontem as instalações do mercado municipal após as obras de requalificação, onde o Presidente da Câmara afirmou que este é um bom exemplo da aplicação dos fundos europeus. Destaque também para o novo episódio da palavra de Presidente da sua DMTV, desta vez com entrevista a Francisco Alves, da Câmara de Cabeceiras de Basto, que pode vir a governar 14 anos seguidos. E por último, na Freguesia da Pousada, em Braga, foi inaugurada ontem a Casa Mortuária e as obras de requalificação urbanística do Adro da Igreja Paroquial, com a presença do Arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosque Perto de Si, online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia!